No Brasil, gente, acontece mais ou menos como se fosse uma doutrinação, né, com relação à gramática. Porque eu sempre digo para as pessoas que é muito mais fácil eu ficar te ditando um monte de regras gramaticais que vai ficar tudo assim na sua cabeça, né, do que pegar você e tuxar você dentro de um contexto em que você vai precisar usar o idioma que você está estudando, né. É muito mais fácil e dá muito menos trabalho falar, abra um livro na página 15 e vamos estudar o verbo to be, né. É muito mais fácil porque já se convencionou que é assim, né. As coisas acontecem desse jeito, ah, é assim na escola, é assim na escola de inglês. Então, é uma convenção mesmo, você tem que ter um livro para estudar a gramática de inglês. Eu fiz até uma, perguntei para os meus alunos há um tempo atrás, né, antes deles entrarem para o meu método, se eles achavam que era possível aprender inglês sem ter que estudar com foco na gramática. E muita gente respondeu que achava que não. Falei assim, é possível? Nossa, eu nunca pensei nisso. Será? Será que dá mesmo? Então, assim, percebam que muitas pessoas não sabem nem da possibilidade que existe de não se ter que estudar gramática para se aprender um idioma. Por quê? Aqui no Brasil só se ensina dessa maneira. Ah, como é que você aprende inglês? Ah, eu tenho que estudar gramática porque eu tenho que saber como montar a frase, a estrutura do inglês, eu tenho que aprender, eu tenho que saber tudo, né. Meu Deus do céu, né. É uma coisa de louco. E aí o que acontece, né, toda a metodologia de ensino aqui no Brasil é baseada, é focada no estudo obsessivo, né, eu diria, da gramática. Porque é assim que as pessoas realmente acreditam que elas vão aprender um idioma. E é muito engraçado porque isso é muito contraintuitivo. Virou uma coisa que é o comum, é o normal. Você tem que aprender gramática, né. Mas se a gente for pensar, como a gente aprende os idiomas, não é nada, não é desse jeito que funciona, né. Aí você vira pra mim e fala assim, ô Carla, mas você acha que é possível ficar fluente em inglês sem ter que estudar gramática assim? Nada de gramática? É, eu acho que é possível sim. Porque vocês viram comigo, aconteceu comigo, né. Eu não estudei gramática, não sistematicamente, não bitoladamente. Eu fui aprendendo a gramática de outro jeito. Não esquecendo da nossa Masterclass, a nova era do inglês fluente. Se você tá vendo esse vídeo antes do dia 1º de dezembro e ainda não se inscreveu na Masterclass, a nova era do inglês fluente, corre porque ainda dá tempo, tá. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo com todos os segredos pra você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. O link pra você fazer a sua inscrição está na minha bio e também está na descrição deste vídeo. Então, vai lá e faz a sua inscrição.